Campeonato Brasileiro na reta final, mas já tem gente com a cabeça lá no Campeonato Carioca, que inclusive será transmitido mais uma vez aqui na tela da Band, né? E saiu hoje a tabela. Vamos ver então na reportagem do Thiago Carvalho. Tabela definida e data marcada. O Campeonato Carioca estreia dia 17 de janeiro. Nessa edição, o Fluminense tenta conquistar o tricampeonato. A gente não é tricampeão desde 1985, não era bicampeão também, né? Dois títulos seguidos desde 1984, conseguimos isso em 2023. Ao todo, 12 equipes disputam o troféu da competição mais charmosa do Brasil. A novidade é o Sampaio Correia, que vai estrear na primeira divisão. Pela manhã, os representantes das equipes se reuniram em um evento na Zona Sul da cidade para o sorteio dos confrontos. A importância é muito grande, né? É o pontapé inicial para o Campeonato de 2024. É uma sequência de um produto que foi muito bem sucedido em 2023. Demonstra a união dos clubes. Na última edição, o árbitro de vídeo foi utilizado em todos os clássicos, semifinais e finais da competição. Para a próxima temporada, a tecnologia vai estar ainda mais presente. São os mandantes de cada jogo que vão optar ou não pelo uso do VAR. Normalmente, a gente sempre, nos campeonatos em que teve essa possibilidade, a gente sempre utilizou. Eu acho que vale a pena para a competição como um todo. Eu acho que temos que analisar quanto é que seria o impacto disso, mas seria benéfico. Se possível, eu acho que é para fazer. Outra novidade é que os clubes ganharam uma rodada a mais para usar times alternativos. Serão quatro no total. A partir do quinto jogo, é obrigatória a escalação dos principais atletas. A pedido do Botafogo, a federação acertou a parceria com uma empresa americana, que fará a análise do desempenho da arbitragem. Para tornar o Campeonato Carioca o mais transparente possível, dá mais conforto aos clubes que têm uma lisura dentro do campeonato. Apesar de Carioca, os jogos vão se espalhar pelo país. Tentar colocar alguns jogos realmente, pelo menos o Flamengo vai tentar fazer isso dele, fora do Rio de Janeiro, para poder transformar o Campeonato Carioca num campeonato mais nacional. As emoções você já sabe. Basta ligar aqui, na tela da Band. Não tem segredo, é repetir a fórmula do sucesso, bola rolando e muita audiência na tela da Band. Não tem segredo, é repetir a fórmula do sucesso.